E aí pessoal, vamos ensarilhar as armas, encher os bornais e sair em procura do Caniricangaço Piranhas. Lá nós estaremos de 28 a 31 de julho, portanto daqui a um mês o encontro do Caniricangaço. Quem fala para vocês, que Delmir Dantas de Nova Floresta Paraíba, conselheiro deste grande encontro de irmãos nordestinos e brasileiros. Vamos lá!